Pela estrada fora, eu vou bem sozinha É o Brasil vermelho! Ice cream, ice cream Sorvete! Ice cream, sorvete Não, não, não! Tem que ter dinheiro! Que? Dinheiro? Não tenho dinheiro! Sem dinheiro, sem sorvete! É o quê? Já volto! Eu tenho dinheiro! Uma moeda? Não, não, não! São cinco moedas! Quê? Ai, ai, ai! Eu quero sorvete! Talvez você possa me ajudar! Ajudar? Sim! Lava meu carro! Ok! 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 Ufa! Acabei! Muito bem! Bate aqui! Pode escolher! Eu vou escolher... Eu vou escolher... Hum... Essa daqui! Obrigada! Uau! Brinquedos! Eu amo brinquedos! Eu amo brinquedos! Eu quero brinquedos! 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 Não, não, não! Vem cá! Vem cá! Não, não, não! Dinheiro pra mim, brinquedo pra você! Dinheiro? Uma moeda? Não, não, não! Cinco moedas! Cinco! Mas... Se você me ajudar... Eu te dou o brinquedo! Ei! Oh, não! Ah! Prontinho, já acabei! Hum, muito bom! Agora você já pode escolher o seu brinquedo! Eba! Eu quero essa! Não, não, não! Essas aqui são dez moedas! Escolhe um dos pequenos! Ah, tá bom! Esse... E esse... Obrigada! Nada! Uau! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Tchau, tchau. Por você ter me ajudado, eu vou te dar o brinquedo mais caro da minha loja. Sorvete, ice cream. Quer sorvete? Tem que ter dinheiro. Eu quero sorvete. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. 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 Você gostou? Não! Eu quero escolher outro sorvete! Abacaxi! Uau! Vou deixar anéa! E avessa que sai? Eu estou linda! Tomou encontrar esse não é bom! Eu vou escolher um brilho para sair daqui deatinamente algo nervioso! Estão escutando? Este... Estão escutando? Estão escutando? Estão escutando? Estão escutando? Estão escutando? Estão escutando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Kiwi! E aí, gostou? Não! Ah, tá bom! Tchau! E aí... E aí e aí? E aí... 面 do... representante . Nire aí? É isso aí? kinder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas também tem que comer frutas. Assim eu gosto. O seu picolé é de frutas não.